O Giorno, esta é o Horário da Rolhada! Música Música Calma ai Pélay 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 Música 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 Calma aí, vai, vai, já. Isso, estamos segurando. Isso, isso. Senta lá, senta lá, senta lá. Nossa, não está nenhum arranhado, mano. Está fechado, senhor. Você já viu? Não, mano, não tenho nada, mano. Não, você está doido, velho. Peguei, mano. Só que aí eu comecei a ver o arame, velho. Foi isso, foi isso. Vocês olharam para o carro? Eu deixei a barca estourar, velho. É, Lu, eu cheguei ali no dia. Eu agradeço a Deus, velho. Agradeço, quem salvou foi o Papai do Céu, velho. Quando vocês quiserem. O Luca atravessa arame. Grita assim, Luca, JV. Estou brincando. O Luca atravessa arame, então pode ir lá. É isso, não prazer nada. O Lucas atravessa a ver o Papai do Céu, velho. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. I promise you the sky and the stars. I trying, I trying, I trying, but you just won't to buy. I'm looking at your soul, baby, hot in hand. Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.